Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo para vocês passando o peneirão hoje a gente está acompanhado com o nosso pai, o Flatfish e o Gael gente, vocês perceberam? a família toda tem canal, menos o Gael é, hoje a gente vai passar o peneirão dentro da piscina para a gente pegar os espelhos eu vou ficar no meio então vamos lá gente o meu nome é o Gael se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho olha o Gael vamos lá pega o peneirão pega o peneirão por aí para não cair no Gael isso vai passar com a mão é fica aí Gael fica aí Gael olha o colete bota o colete Gael bota nele bota nele Bebel deixa pra caramba aqui lá no fundo vai levanta levanta opa eita Gael olha aqui ó caiu caiu o peixe já pulou para fora aqui vamos lá para subir aqui embaixo tem que tirar mais um canito aqui vamos levar para lá olha 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 pulou carpa hein amor pulou gente ó passamos aqui um peneirão e pegou parece que pegou bastante olha linda 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 gigante pega aí amor pega aí vai 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 tem que pegar a água pega a água olha olha linda olha aqui filhos esse tem um monte carpa capim menor maior tem tilápia ó eu não sei como que coloca aqui gente tilápia que linda olha gente tem uma capinha pequenininha essa é só a primeira né olha que king bonita amor olha olha bebê o bebê que gosta nossa que coisa linda olha tilápia vermelhinha o rabinho é todo vermelhinho eu achei que era um king mas não é não ela é meio tem caspito abacaxi aí suja um monte aqui ó tá cheio de buraco é mas a mão de pé vamos subir pra cima aqui o gael eu não sei como que coloca o bebê o gael quer entrar mas olha não consegue colocar eu não sei como que coloca aonde amor pai posso colocar ali do gael coloca lá ai tem que amarrar pegou o peixe pegou pegou o peixe peraí deixa eu colocar o peixe segura aí pode nunca puxar aqui vem cá gael olha aqui o gael tá doido querendo entrar olha isso vem desce aqui no chão vamos te colocar aqui olha aqui vai ai deixa eu colocar aqui a verde ai tem que amarrar tá nisso tá nisso tá nisso a água tá suja sim galera é porque é um poço artesiano que tinha logo no começo né é ai a minha parou de jogar e minha filha botou aqui dentro ela sujando ai viu que ficou suja é ninguém viu ai sujou tudo porque na verdade a água é assim ó essa daqui tá até suja né amor ó água clarinha ó pescando na piscina suja pescando na piscina suja para peixe peraí 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 ta bom vai subir eu acho não vem gael pega em mim pula opa bora você pegou aqui? ta nadando mamãe Tô vendo. Calma, 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 calma. Tá afundando, tá afundando, mas tá aqui. Tá afundando, mas tá aqui. Não pula. Ai, 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 ai. Meu Deus, cair, cair, cair. Olha aí, minha filha. Tem um monte, meu. Um monte. Ficou bastante agora. Pega aí, puxa a bacinha aqui. Deixa eu soltar aí. Bebel tá ali só de boa, nem ajuda, né? A única piscina que tem tanto peixe, não tem outra. Nossa, muito, hein? Tô fugindo ali, tô fugindo ali. Ah, tá fugindo, tá fugindo. Aí, estou. Ah, eu acho que já. Pegou mais aí. Mais. Essa pegou mais que a outra, né, pai? Ai, 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 eu vou caí. Tem um papel, tá? Tem um peixe com foda ali dentro. Isso aqui nem a metade que faz. Graças a Deus, pai. Graças a Deus. Tem muito peixe pulo, muita carpa, né? Tem uma aproximada de cair. Vai pra lá, galerinha. Vai pra lá, gente. Vai pra lá, gente. Ajuda, Bebel, tirar, Bebel. Puxa, Bebel. Desculpa, Gael. Ó o buraco aí, que nós arrancamos a tauba aí, não sei pra quê. Prontinho, né? Gente, ó, a bacia. Olha o tanto de peixe que tem aqui. Deixa eu ficar do lado de torrar. Olha aí. O quinto pode soltar pra cá de novo? Olha o tanto de peixe. O quinto pode soltar de novo, hein? Cada quinto ali. Colocar as carpas lá, porque ação. Coloca a carpa aqui. Vamos lá, gente. Nossa, linda, hein? Linda demais. Ainda estão separando as carpas, tilata, carpa e capim. Vou soltar lá também. Tem mais? Olha que lindinha essa daí. Vem, gente. Tá bom, gente. Vem, gente. Aham. Vem, gente. Vem, gente. Gostou, né? A platinha, as carfinhas, as carfinhas que você paga, o monte. Olha aí, ó. O que é que você tá olhando aí? O que é que você tá olhando aí? Brincando. Tá brincando? Eu queria ir a gente ficar. Aqui, a plantinha tava limpinha, cheia de carpa, ia pulando e tinha quatro. Vem, eu venho, eu vou me finalizar aqui. É? É doida, né? É. Vamos lá. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente lá no nosso Instagram. Marisa aí, Daniel. E foi. Foi, foi. Bateu, bateu. Ai. Deixa ele ficar no chão, deixa ele ficar no chão. No chão, no chão, no chão. Foooi. Foooi. Foooi.